Vamos falar de caminhoneiros autônomos que estão em greve, trabalham no Porto de Santos, aderiram à greve nacional da categoria. É a segunda paralisação em menos de uma semana. Eles querem reajuste no valor do frete, menos impostos nos combustíveis, que aliás, só estão subindo, 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 subindo demais. Vamos ver a reportagem. Há quase 30 anos, seu José trabalha nas estradas do Brasil e nunca passou por tanta dificuldade. Nunca passei em uma situação tão crítica como essa. É muito ruim, está muito caro, óleo diesel, subindo toda semana, pedagem do jeito que está, o frete está muito baixo, o óleo diesel está muito caro, o frete fica tudo na estrada, fica tudo no óleo diesel. Não tem condições, do jeito que está, não tem condições. Ou o governo dá um jeito, dá um suporte para a gente, ou não sei o que vai acontecer. Ele está com todas as contas atrasadas. Tem três contas de luz atrasadas, já está três meses atrasado, duas de água. Não tem condições, porque você não consegue trabalhar, você não consegue pagar as contas. Este caminhoneiro que seguiu a profissão do pai vive o mesmo drama. Nós, a categoria caminhoneiro autônomo, nós estamos fazendo isso por nós, nossas famílias e para ajudar o Brasil, principalmente, porque a gente está sofrendo, todo mundo está sofrendo. O certo é a população estar aqui toda. Mas, já que a gente sabe que não é assim que funciona, a gente vai fazer a nossa parte. A manifestação que acontece simultaneamente em todo o país reivindica a redução dos impostos, como os cobrados sobre o óleo diesel. Resolvemos parar pelo fato desses aumentos absurdos do combustível, frete muito baixo. Não temos condições de manter caminhões em dias, pneu, parte elétrica, mecânica, para poder atender o trabalho do pessoal e das empresas também. Estamos decididos a parar por um tempo indeterminado. Ou ele abaixa o óleo diesel, o pedágio, ou dá um suporte. Então, não tem como a gente trabalhar, não tem como a gente sustentar a família. O Sindicato dos Caminhoneiros Rodoviários Autônomos afirma que não encabeça a paralisação. Diz que o movimento é dos caminhoneiros e está no local apenas para garantir os direitos desses trabalhadores. Os caminhoneiros estão no viaduto e não há data para terminar a paralisação. Uma paralisação para a diminuição dos impostos, especialmente o do diesel, e também o valor do diesel que só aumenta e também em relação ao frete, que segundo os caminhoneiros não é possível cobrar o frete no valor que está, porque o diesel aumenta, tudo vai aumentando, mas o frete continua naquele valor. Nós tivemos uma primeira paralisação que prejudicou bastante o trânsito. Houve também uma força desnecessária, inclusive uma manifestação que acabou machucando um. Nessa manifestação, um motorista que não quis parar, e mesmo os caminhoneiros no dia dizendo que não obrigavam, o motorista acabou tendo o parabrisa atingido por pedras dos manifestantes, ele acabou se machucando. É um direito de paralisação, manifestação, o direito está garantido na Constituição, mas é importante que se respeite o outro que precisa ir e vir no seu dia a dia. É uma manifestação que não tem data para terminar, nós vamos continuar acompanhando. E o que eles pedem? Combustível mais barato, pedágio mais barato e esse aumento. Essa política da Petrobras, que é uma política que diz que é internacional, só aumenta, 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 só para você ter uma ideia, entre abril e maio, 25% de aumento no diesel. É possível isso numa economia que nós vivemos? Ou será que nós estamos pagando o preço para a recuperação da Petrobras? Eu acredito nessa segunda hipótese, infelizmente.